Estamos indo lá para o sertão do Cacau agora Pegando a cachoeirinha Que acabou a luz na casinha ali No meio das gravações Logo cedo Então o dia hoje tá Tá meio frio, não tá aquele solzão Mas é melhor do que ficar em casa, né moleque E aí, Rosta E aí, família Vamos dar um rolé Acabou a luz, como o Suvato falou ali, ó Tá tremendo pra caralho aqui Vamos fazendo uma trilha aqui, ó Até a cachoeira Quando chegar lá, vocês vão ver o bagulho ali lá Nem eu sei como é que é, mas... Por favor, sertão do Cacau Como é que eu vou, meu patrão? A primeira ponte aí, a primeira entrada A esquerda? Ela tá certa, sertão do Cambori Demora, obrigado, viu? Valeu A quem possa sentir Tento esboçar o que sinto Um caminho, passar a proposta De amar a vinco, trocar o trinco Da porta de cada morada amada Destrancando os corações Trancados pela mágoa Aprisionada Saga-vaga Que amarga todo esse chão E aí, você para o carro E o que? Você vê no novo rio Para o carro antes do rio Aí, você vai na caminhada Tá bom, muito obrigado Obrigado Agora são, ó, 20 minutos de trilha Já foram uns 30 de carro 30 minutinhos, nada Até que tá aqui Tudo a minha volta E não dá Mães a chorar Arrepia só de imaginar O que elas têm que suportar Até nós parar pra se importar O tempo não vai voltar Saber valorizar agora A única forma de se compensar Tudo espesa Pesar não pensar É a cobrança Pela tão amada E clamada Esperar a esperança Mas essa ciência Só entende Quem sente como criança O sonho de deixar um agora Melhor como herança Mas Foi tentando enxergar Além desse tenso mundo Que eu pude vir a sentir Um pouco mais a fundo Hoje tudo é tão profundo Não hesito mergulhar Pois é só mergulhando Que aprendemos a nadar Nesse imenso mar de nós mesmos Pra onde iremos Qual sentido seguiremos Do que somos ou queremos Violentos ou serenos Do que pensarmos Assim seremos Mas o que quer que seja Jamais abandone seus remos Irmãos Ainda há tempo Para o novo tempo Tempestades são só A maior malandragem do mundo É viver O Rasgrilo, mano Ele é Dentro da banda Profissionalmente Ele é o cara Responsável por trazer O nosso veneninho da banda O nosso lado B O nosso diferencial Pô, moleque é A essência assim O moleque é bem místico Um cara que sempre Vê diferente Ele vê tudo mais colorido Ele consegue trazer isso Para a música Em relação a métrica Também A flow Ele tem uma malandragem Legal na voz Vê uma saída Para as coisas Tanto melodia Às vezes Eu escrevo uma coisa Ou o Pierre escreve uma coisa E mostra para ele A melodia às vezes Está meio quadrada Um flow meio quadrada Ele vem E só de ele começar a cantar Do jeito dele Ele já traz uma coisa da hora Que aquilo fica mais solto Já fica diferente Não fica tiro quadrado E como parceiro Sem palavras Pô, eu e ele A gente tem uma parceria Muito forte Assim A gente briga pra caralho Mas se dá bem pra caralho Eu também brigo com todo mundo Pra caralho Mas a gente Pô A gente é Os mais amiguinhos Assim, tá ligado Tipo, a gente está sempre Tirando onda Meio crianção Tá porra Esse cachorro conhece isso aqui Que nem a palma da mão dele Meu chapa Você não está entendendo Esse cachorro aí Devia O Gil vai matar nós Se nós perder o cachorro dele Sério A gente tem as nossas piadas A gente tem um bagulho da hora O Rasgrido Parceiraço E os defeitos do Rasgrido Pô, o Rasgrido É um cara irritado Pra caralho Ele não tem esse lance E é um cara De defeito Eu acho que, mano Eu sou meio teimoso Assim, tá ligado Às vezes Não escuto muito Sou meio Sei lá Ariano, né, Bruno Porra, foda Mas, pô Estou querendo Melhorar Então, mano Eu estou aprendendo Pra caralho Com eles Até nesse aspecto De aprender a ouvir mais Não é, Montalhado Pra aprender Pô, eu tenho que ouvir Porque eu tenho que Crescer em coletivo Então, se eu estivesse Andando sozinho Firmeza Mas eu estou andando Com eles do meu lado Então, eu tenho que ouvir Eles também Pra a gente poder Concretizar o bagulho Junto Mais bonito E harmônico Comemo Começando a fala Do Suvas Ele é um irmão Mano Que tem uma sintonia Da hora Que é bem parecido Em várias paradas Falando da questão Profissional O moleque É um músico Foda Destruindo Nas letras É um cara Que é uma máquina De fazer música Assim Onde você olha Qualquer momento Do dia Ele está Tocando Para gravar todos os instrumentos Eu gravo teclado Baixo Batera Guitarra Escrevo também Então, tipo Eu tenho que estudar muito Ouvir muita música Que eu pesquisar muito É um cara sinistro Puta do monstro E um puta de um amigo Pô, moleque, mano Coração bom pra caralho Se preocupa com todo mundo, mano Procuro sempre cuidar dos moleques Sempre quer saber como eu estou Pá, mano Os defeitos, né? Fala os defeitos Ele é só um cara Meio chatão Assim, tá ligado? O Sovaquinho é meio chatão Com as paradas dele, tá ligado? Eu sou chato pra caralho Você nem quer encostar No bagulho do Sovaquinho Porque, mano O bichinho de longe Vai gritar Vai ter um treco Fala o que quer mesmo Eu separei várias brigas Ele aí Esquentadão As vezes sou meio Sou intenso, tá ligado? Então quando eu estou bravo Eu esculacho geral mesmo Tem esse defeito Que eu preciso melhorar Estou buscando melhorar Acho que só de eu reconhecer Aqui já é um passo a mais Até ele pensar bem Só de eu separar Ele já pensa a segunda vez Ele já não quer mais brigar Mas, pô Moleque, mano Sei lá Moleque é da hora demais Não quero que eu fale Gente, shall we go É, ele tá fazendo as letras amostras, mano E ele traz pra dentro do projeto também uma visão de encorajamento, tá ligado? Às vezes você tá inseguro de um arranjo, você tá inseguro de alguma coisa assim Ele te mostra que aquilo é legal ou que é uma merda, tá ligado? A opinião dele passa o segurança O cara é de bem pra caralho, tem flow, mano Sinistro demais também, mano É um cara que tem, musicalmente, ele vai pra qualquer lado, cara Se for pra cantar, ele canta pra caralho Se for pra fazer um rap, ele faz um rap sinistro Se for pra cantar uma coisa suave, ele canta uma gru suave Se for pra ter pressão rasgada, rock'n'roll e a pavora Eu, mano, coração de amor total É um cara que sempre tá de bom humor, tá ligado? Essa segurança que ele tem na música, ele tem tudo, assim É um cara muito seguro, assim Então você tá do lado dele, você tá tranquilão com o moleque, velho Só faça coisa boa pra você, velho Não é que é sinistro, mano Defeitos do que erro? É folgadão pra caralho Então ele é meio folgadão Às vezes ele tá errado num ponto E ele insiste no bagulho, velho Não é um cara que gosta muito de dobrar essa torcida, não É isso, mano Todo lado de Xangô e Ogum Contra nós não resiste mal nenhum Pode, manda quem quiser Meu caminho é guiado pela fé Há hienas que fingem ser leões Tropeçando em suas contradições Se escondendo atrás da fumaça Passeando enquanto a vida passa A farça da fumaça É maravíada para você E olha tudo isso, porque ela não está